Olá, queridos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão da Arquidiocese de Londrina. Venho convidá-los a participar da bonita campanha em prol da nossa missão na África. Missão, Palavra e Pão, 25 mil Bíblias para a África. A ideia é que cada ministro consiga o valor de uma Bíblia ou mais para a missão. Participe, mobilize a sua comunidade e vamos mandar mais 25 mil Bíblias para a África para que lá possa se aprofundar o processo de evangelização a partir da Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus se torne uma bênção em sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.